No Vale do Aço, na cidade de Ipatinga, se não fossem alguns moradores, três cães e quatro filhotes teriam morrido de fome e sede. A Polícia Militar de Meio Ambiente e o Centro de Controle de Zoonoses foram até o bairro Iguaçu resgatar os animais que estariam sozinhos há mais de dez dias. Um deles testou positivo para a leishmaniose. A cena é de cortar o coração. Os três cães adultos e quatro filhotes foram encontrados abandonados nesta casa no bairro Iguaçu. Em um local sujo, os animais estavam sem água e sem comida. O antigo morador se mudou há aproximadamente 15 dias e deixou os cachorros para trás. Essas condições, elas são comuns de serem encontradas aqui em Patinho? Ó, comumente, assim, a gente tem encontrado algumas situações dessas aqui no Vale do Aço. A dificuldade é a destinação dos animais, o que a gente está encontrando é a destinação dos animais. As ONGs não têm recursos para poder acondicionar esses animais. A cadela ainda está amamentando os filhotinhos. Há vários dias abandonados, os animais só não morreram porque um vizinho ao lado viu a situação e se compadeceu. Improvisou um balde com água para matar a sede dos cães. E a comida ele entregava pelo portão da residência que ficava trancado. O que eu pude fazer, eu fiz. O alimento que a gente tinha, a gente dava para eles. O vizinho também dava o alimento, mas graças a Deus que vocês chegaram. E agora a gente vai estar feliz porque tem um destino para os cães não entrar em falência como eles estavam. Os funcionários do centro de controle de zoonoses estiveram no local. Levaram ração para os cães e fizeram o teste de leishmaniose em todos eles. Um dos cachorros testou positivo para a doença e precisou ser levado. A primeira coisa que a gente fez foi avaliar como a gente ia abordar esses animais. Com exceção da mãe que estava um pouco brava, defendendo o território, os demais estavam mansos. Então no caso dela a gente precisou fazer uma sedação para fazer o teste de leishmaniose. Aí avalia o estado geral dos animais, epocloração de mucosa, estimativa da idade dos filhotes. Eles ainda não têm idade para fazer o teste de leishmaniose, mas estão clinicamente bem. E aí para a gente poder orientar como que é a condução segura com esses animais. É um animal dócil, você vai lidar com ele de uma forma, um animal que pode ter um potencial agressor, não sei se tem. Ela está ali vigiando, fazendo a função dela de guarda. A gente tem que tomar mais cuidado, foi por isso que a gente fez a sedação. Nós vamos pedir o apoio dos vizinhos para poder continuar tratando os animais até a gente conseguir um local adequado para destinar esses animais. Porque na situação que eles estão aqui, está inviável a condição deles aqui. Mas a história dos animais abandonados ainda não acabou. Até encontrarem um lar definitivo, eles vão ficar, nesta casa, aos cuidados dos vizinhos. O que a gente espera é que todo mundo se une, divulgue, posta foto. Aí um ajuda de uma forma, outro ajuda de outro. Um divulga, o outro talvez acolha em lar temporário. E essa união de forças, porque não existe. É o exemplo que a gente tem. Quando acontece com uma criança, existe a entidade de acolhimento. Quando acontece com um animal, infelizmente a sociedade ainda não tem uma entidade. Na sessão de controle de zoonoses, um caso assim, a gente não recebe. A gente tem os critérios para recebimento, que são definidos pelas próprias autoridades. Seria um animal que de fato agrediu, ou um animal doente, com uma justificativa com um laudo para eutanase. Então não é o caso desses aqui, são animais saudáveis. Quem quiser adotar os animais, pode fazer contato com a ONG meuamigocão pelo Instagram, arroba meuamigocão.mac Está aí na tela para você o endereço eletrônico.